Fala, torcedor colorado, fala, torcedora colorada, tô passando por aqui nesse momento tão complicado pra falar de futebol. E eu sei que é complicado vir aqui falar de futebol, como falei no último vídeo, futebol nesse momento não tem importância nenhuma, não tá nem na quarta, quinta, sexta prioridade nesse momento que o Rio Grande do Sul vive a maior tragédia de sua história. Mas é inegável, o futebol segue em todo o país, independente do momento que nós estamos vivendo por aqui, independente da maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. E diante disso, então, agora há pouco, eu conversei com a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e questionei o que vai ser feito em relação ao internacional, o que vai ser feito em relação à dupla Grenal. Afinal, Porto Alegre tá debaixo d'água, e não somente isso, também tá inacessível, inclusive através do seu aeroporto. O aeroporto Salgado Filho deve reabrir somente no final do mês, somente a partir do dia 30 de maio, ou seja, nós temos neste momento o principal aeroporto do Rio Grande do Sul fechado, e com previsão de retornar somente no final do mês. Então eu questionei a CBF, olha, o que vai ser feito? Afinal, neste momento, Porto Alegre, infelizmente, tá debaixo d'água. Tanto o estádio Beira Rio quanto a Arena estão alagados, e obviamente não poderão receber partidas de futebol tão cedo. Além disso, a dupla Grenal também não pode viajar, não tem como se locomover de avião, afinal, o aeroporto Salgado Filho também está fechado. Afinal, o que vai ser feito? E o que a CBF me informou foi o seguinte, que o que vai ser feito é o adiamento de novas partidas, tanto do Inter quanto do Grêmio, ou seja, o Inter e Grêmio seguirão sem atuar pelo menos por um tempo. E aí eu questionei o seguinte, tá, mas algumas partidas já foram adiadas pela CBF com razão. Agora outras, por que o Campeonato Brasileiro não para? Assim como parou durante a pandemia, era um caso de calamidade pública, era um caso de extrema urgência. Afinal, tanto o Inter quanto o Grêmio não somente, obviamente, não podem receber os seus jogos em seus estádios, como também estão impedidos de viajar. Por que não dar uma pausa no Brasileirão e na Copa do Brasil, ou menos até o final do mês, para dar tempo de realmente as coisas, eu acredito que não normalizar 100%, obviamente, porque, repito, estamos diante da maior tragédia da história do estado. Infelizmente, repito novamente, o futebol neste momento não tem importância, mas não somente para as coisas começarem a se acalmar um pouco mais, mas também pelo fato do aeroporto estar aberto, para a dupla Grenal talvez fazer um planejamento, para mandar os seus jogos em outro estado, em outro lugar, e também poder jogar fora de casa. Então, ao meu ver, esse seria o posicionamento mais coerente, uma paralisação breve de todo o Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, para justamente não causar maiores prejuízos também para as equipes aqui do Rio Grande do Sul. Mas o que me foi informado foi o seguinte, que sim, a CBF vai comunicar, ainda nesta segunda-feira, os adiamentos de novos jogos da dupla Grenal, mas que não está em discussão nenhuma chance de paralisação das competições nacionais. Segundo este representante da CBF, para eles, não faz sentido paralisar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Afinal, a situação é no Rio Grande do Sul. E mesmo assim, mesmo se paralisasse, segundo o que me foi informado, não teria como recuperar lá na frente, não teria calendário lá na frente. E que, portanto, neste momento, não está sendo sequer cogitada esta possibilidade, não está sendo sequer discutida essa possibilidade. E este representante da CBF também me disse o seguinte, que não faria sentido a Confederação Brasileira de Futebol paralisar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, ou seja, paralisar o futebol no país devido à situação, devido à tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e a Comembol não fazer o mesmo. Afinal, o Inter está na Copa Sul-Americana e o Grêmio está na Copa Libertadores da América. Então, a CBF não vê sentido em tomar esta decisão, ao menos não por enquanto. Então, basicamente, a situação é a seguinte. A CBF, novamente, vai adiar os jogos, tanto do Inter quanto do Grêmio, e acredito que também do Juventude, tanto pela Copa do Brasil quanto também pelo Campeonato Brasileiro, mas não cogita paralisar o Campeonato, não cogita paralisar as competições. Só que, obviamente, isso vai causar, no âmbito do futebol, um prejuízo técnico enorme para os times do Rio Grande do Sul. Afinal, possivelmente, nós não teremos jogos em Porto Alegre, tanto no Beira Rio quanto na Arena, tão cedo. Afinal, a água invadiu, invadiu os dois estádios. E até recuperar isso, talvez ter que replantar a grama, enfim, toda essa situação, olha, acredito que nós não teremos tão cedo. E aí, caso a dupla Grenal tenha que disputar, tenha que realmente voltar a atuar pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão, vai ter que mandar os seus jogos fora, em outro estado. Imagina toda a logística envolvendo toda essa situação. Então, ao meu ver, é um erro que a CBF está cometendo. Acertem novamente a DI, obviamente, não tinha uma outra escolha, não tinha uma outra decisão a ser tomada, mas, ao meu ver, erra em não paralisar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, pelo menos até o final do mês, até o aeroporto Salgado Filho reabrir as equipes, poderem voltar a atuar, viajar e também, se Deus quiser, as coisas estarem mais tranquilas no Rio Grande do Sul. Enfim, como eu falei, eu sei que não é momento para a gente ficar falando de futebol, debatendo futebol, mas é uma informação muito importante. Isso foi o que eu recebi da CBF. Nas próximas horas, possivelmente ainda hoje, nós teremos o anúncio oficial do adiamento das partidas, mas está descartado, não está sendo cogitado de maneira nenhuma, a paralisação do futebol brasileiro. Enfim, essas são as informações desse vídeo. Peço que tu siga apoiando por aqui, se inscrevendo no canal. Eu estou meio sumido nos últimos dias, como já falei no vídeo do final de semana, onde eu falei sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, porque realmente não tem clima para vir aqui falar de futebol. Mas agora, realmente, eu tive que trazer essa informação, porque é uma informação que eu recebi, é um assunto do momento e eu acredito que seja importante. Espero que tu esteja bem, em segurança, tu e a tua família. Siga doando se tu puder, siga colaborando se tu puder. O povo gaúcho precisa de cada um de nós, tá bom? Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau! Tchau!